Sim, mais um arrojado videozinho aqui dos estúdios do meu quarto. Hoje nesse singelo videozinho teremos a participação especial do Fernando. Que, cara, como é que eu vou dizer? Ele tem a coleção de quadrinhos que eu quero ter quando eu crescer, tá? Ele também tem um canal no YouTube, ele faz recomendações, análises, tá? É uma participação qualificadíssima, eu já acompanho o canal dele há algum tempo. Vamos lá? Vamos lá! Bom, pro vídeo de hoje nós separamos dois quadrinhos lançados pelo Celo Graphic MSP. Açonauta Magnetar e Chico Bento Pavor Espacial. Ambos são fruto de um projeto que entrega nas mãos de autores nacionais os personagens clássicos do Maurício de Souza pra que eles criem suas próprias versões, né? Aqui temos Danilo Beirute escrevendo O Astronauta. E o Gustavo Duarte escrevendo O Chico Bento. Seria um derivado da trilogia MSP 50. Cara, e temos que agradecer muito ao Sidney Guzman por idealizar esse projeto. As três grafinóvels já lançadas são excelentes. São coisas que eu gosto de ter na coleção e que eu gosto de acompanhar. Elas dão uma abordagem mais séria pros personagens, mas sem perder aquele sentimento de nostalgia. É que eu lia muito Turma da Mônica quando eu era pequeno. Bom, até o momento já saíram três edições, tá? Em ordem, Astronauta Magnetar, Turma da Mônica Laços e Chico Bento Pavor Espacial. E em novembro tá pra sair uma do Piteco pelo Chico. Bom, Astronauta Magnetar. Escrito e desenhado pelo competentíssimo Danilo Beirute. Eu tenho aqui dele também Bando de Dois e Necronauta. E ambos são muito bons. Bando de Dois já ganhou vários prêmios. Inclusive o próprio Astronauta já deu ao Danilo o terceiro HQMix dele. A história é simples. O Astronauta vai sozinho fazer uma pesquisa no Magnetar, que é um evento natural espacial. Seria uma explosão a partir de uma estrela que gera uma energia específica chamada de Magnetar. Tá, eu não sabia disso antes de ler, tá? É tudo aqui explicado no quadrinho. O Danilo fez uma pesquisa e tudo mais antes de escrever. Bom, durante essa pesquisa o Astronauta acaba tendo problemas com a nave e acaba ficando preso lá no espaço a milhões de anos-luz de qualquer ser humano. Agora ele tem que arranjar uma forma de sair daquela situação sem se perder na loucura do isolamento espacial. Cara, o roteiro é incrível. É impressionante como ele te envolve. Eu me preocupei com a situação do Astronauta desde o início. Eu fiquei apreensivo com aquele terror do isolamento. Ele ali sozinho, tentando manter a calma, manter uma rotina, economizando recursos e tudo mais. Isso é algo que inclusive eu vejo sempre nos roteiros do Danilo. Ele consegue te colocar na história com o personagem. E isso eu considero uma qualidade rara para um escritor. Outro aspecto bacana é que o roteiro tem uma certa densidade. Não é só uma aventura, sabe? Existe toda uma construção da personalidade do Astronauta, da motivação dele. Na verdade a história começa com ele quando criança de férias na fazenda do seu avô. Que é um cara que nunca se afastou muito do campo. O Astronauta até questiona isso nele, né? Vô, por que tu não mora na cidade como teu irmão? E o avô responde que ele precisava cuidar da família e optou por permanecer no campo. Isso a perspectiva já muda e vemos o Astronauta realizando o seu sonho no espaço fazendo a pesquisa. Ele está realizando na verdade o sonho de ser diferente do avô. Então logo no início tu já entende o personagem e cria uma identificação bacana com ele. Isso aqui seria uma aventura de ficção científica. São muito legais os apetrechos do Astronauta, as roupas, o design da tecnologia em geral. É demais. O uniforme dele é bem diferente do clássico até. Outra coisa bacana é a viarte do Danilo colorido. As cores aqui do quadrinho são da Chris Petter. Enfim, eu recomendo fortemente esse material. O roteiro é bem amarrado, toda a informação passada é relevante. Até aquele singelo diálogo que eu falei com o avô no início vai ter alguma utilidade lá na frente. Mas para o final da trama acaba surgindo uma complexidade, inclusive trabalhando a questão da solidão do Astronauta, que eu achei legal. Embora eu acho que podia ter sido mais explorado durante o decorrer do quadrinho. Eu acho que o único defeito disso aqui seria o número de páginas. São apenas 82 e tu fica querendo ler mais. Também a capa, tá? Não que não seja bacana a capa, mas o teaser do projeto, que seria esse aqui, que saiu em 2011 e estava mais legal. Isso também acontece em terror espacial. Olha só, esse aqui era o teaser. Achava mais bacana essa capa preta do que a capa laranja. Então eu acho que eles podiam pensar talvez em capas alternativas para esses quadrinhos no futuro. Enfim, cara, fica a recomendação fortíssima, tá? E vamos à opinião qualificadíssima do Fernando. Bom, galera, como vocês acompanharam os comentários do Vinícius, e ele bem mencionou, concordando plenamente com ele, e poderemos discordar, caso a gente venha fazer umas novas parcerias, tá? Esse álbum trata da solidão do ser humano, tá? É uma HQ um pouco mais tensa, com foco um pouco mais adulto, ao contrário do Chico Bento Pavouro Espacial e, por exemplo, o Turma da Mônica Laços, tá? Ela também é uma HQ em capa dura, pode ser achada também em capa mole, tá? É uma HQ muito bem produzida, tá? E o que eu posso dizer é que, na verdade, essa HQ aqui trata de um drama científico, tá? Ele traz à baila algumas reflexões sobre solidão, superação e vontade mesmo, tá? Quem assistiu ao filme 2001, Uma Odisseia do Espaço, do mestre Stanley Kubrick, ele vai ter a mesma sensação daquela cena angustiante, quando o astronauta, ele fica pra fora na nave, né, em órbita, e a HAL 9000 impede a entrada dele, tá? Então você fica naquela sensação de desespero, tá? Que é o mesmo que acontece com o protagonista. Em alguns momentos você vai acompanhando, você tem aquela mesma tensão, a angústia, a superação do personagem, tá? E tentar sair daquela situação muito complicada. E os flashbacks que aparecem aqui, com relação ao no álbum, que já começam bem no começo, logo no início da história, que envolve a família, ele só reforça a ideia de solidão, porque ele é colocado de forma a obrigar o leitor, intuitivamente, com o transcorrer da história, fazer um paralelo, tá? Com o que tá acontecendo no início pra essa solidão do personagem. Então é bem interessante essa forma que o Beirute utilizou pra explorar ainda mais esse drama da solidão, no caso aqui do astronauta magnetar, tá? Uma obra que é realmente interessante e que eu indico fortemente pra qualquer leitor que curte uma boa história, tá? Uma história, uma HQ que você lê rápido e que vale muito a pena. Chico Bento, Pavor Espacial, mais uma edição MSP, a terceira. Nessa empreitada foi escalado o autor do premiado álbum Monstros, o Gustavo Duarte, tá? Esse álbum Monstros é uma HQ basicamente composta por desenhos. Com relação a esse álbum aqui, ele pode ser achado em capa dura ou capa mole, tá? Ele foi publicado pela editora Panini em 80 páginas. Do que que trata essa HQ aqui? Nessa HQ a gente tem um Chico Bento verdadeiramente caipira, tá? Com todos os trejeitos de um interiorano. Não vai precisar cortar isso daí não, Vinícius, beleza? Falei errado mesmo, foda-se. Junto com o primo dele, o Zé Lelé, o porco Torresmo e a galinha Giselda. A aventura, ela realmente vai começar, né? Quando a trupe fica sozinha em casa e aparece uma figura estranha, uns alienígenas, e abduzem eles pra nave espacial que tá circundando a casa, com o intuito de fazer alguns experimentos nada prazerosos pros nossos protagonistas. A história, ela contém poucas falas, né? Que é deixando claro, né? O estilo, o toque pessoal do autor, do Gustavo Duarte, que trabalha muito bem com os desenhos. Então, toda a forma de transmitir ao leitor toda a sensação, as ações do personagem é transmitida através dos desenhos. As falas, ainda que escassas, elas são hilárias, tá? Ele consegue elaborar bons textos, tá? Ele consegue arrancar aquele sorriso do leitor a cada caipirice que é dita pelos personagens aqui nesse álbum. Ó, é interessante também vocês acompanharem as várias referências e homenagens que são feitas nos desenhos, tá? Conforme os personagens vão explorando a nave, a nave alienígena, a quais eles estão abduzidos, né? E essa aqui, cara, ela é uma HQ simples, ela é direta, na mesma linha de Mônica Laços, e, assim, não tão séria como o Astronato Magnetar, mas é uma HQ, assim, que cumpre o papel, que é divertir o leitor, cara. É aquela HQ que você lê e você tem uma sensação muito boa quando você tá lendo ela, tá? A arte, que eu diria que é o mais forte desse álbum aqui, até porque ele expressa tudo através da arte, é o ponto forte dessa HQ, tá? Os traços são finos, muito bem desenhados, e ele exala aquele ar infantil, mantendo até a característica do universo do Maurício de Souza, tá? Bom, Pavor Espacial. Eu espero que quem estiver assistindo não se importe por eu não chamar pelo título original. Eu achei a escolha do título ótima, tá? Mas é que eu não me sinto confortável falando como um caipira, tá? Então eu vou chamar de Pavor Espacial mesmo. Assim como o Fernando, eu já li Monstros, tá? E achei um quadrinho super divertido. Eu geralmente não leio muitos quadrinhos desse gênero, porque eu acho difícil fazer algo de qualidade mais voltado pro humor. E eu acho que o Gustavo Duarte é um dos poucos que consegue. A arte dele é descontraída por natureza. Ele tem aquele traço limpo, com aquela perspectiva 2D, que não tem como não despertar um sentimento de alegria infantil. É fantástico. Olha isso, cara. Olha a cena de abdução do Zé. Olha, é hilário mesmo. É genial. Eu não peguei todas as referências aqui do quadrinho, porque eu li meio rápido, mas eu achei muito legal ver o easter egg do Star Wars, easter eggs da Turma da Mônica, referências, casos de aparições alienígenas. Na verdade, eu esquadrinho uma grande brincadeira a barra homenagem ao gênero da ufologia. O bacana também é que durante a experiência de leitura, eu meio que voltei a ser criança. Não sei se era a intenção da HQ, mas eu acabei me sentindo assim, sabe? É que a história é boba, mas eu digo isso como um elogio. É uma história simples. E durante a leitura, eu tenho mais ou menos uma ideia de pra onde o roteiro vai. Mas é incrível como ela te cativa e te prende ao mesmo tempo. Acho que o único defeito é ela ser curta mesmo, assim como um astronauta. Eu espero ver mais Aventuras do Chico Bento pelas mãos do Gustavo Duarte. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da parceria e que esse vídeo tenha tido alguma utilidade. Um abraço e valeu para o Fernando.